A próxima italiana é todas as espinhas, no petilhão e no colhão. Vamos lá! Está tudo a mexer! O localista mete sete no disto ao contrário para vocês verem ele lá. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Agora é francesa, a local da italiana, agora é francesa, deixa eu morar a cuja, que é isso que vai virar. Aie, 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 j'ai trop de cuckibail, il va y pas tant de faire enculer, il va y pas tant de faire enculer. Aie, aie! Aie, aie! Aie, aie, aie! Aie, aie, aie! Aie, aie! Aie, aie, aie! Aie, aie, aie! Aie, aie, aie! Aie, 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 aie! Aie, aie, aie! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.